Aqui, vamos voltar a falar de política no programa, em evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, meus amigos. O presidente Michel Temer derrapou, capotou e deu PT até, eu diria, diante de uma plateia majoritariamente feminina. Diz que tem convicção do quanto a mulher faz pela casa, ressaltou que a formação dos filhos é seguramente de responsabilidade da mãe e afirmou ainda que a mulher tem grande participação na economia do país, porque é capaz de indicar os desajustes de preços em supermercados. Vejam só, vamos falar com ele, nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade. E aí, esse conjunto de pérolas aí do Michel Temer, Trindade, como que foi recebido aí na capital federal? Muito bom dia. É isso, bom dia. Assustou, assustou até aliados, mas antes daquele, quem nunca, eu tenho uma frustração, eu nunca disse, em Brasília, 19 horas. Agora eu falo aqui. Aê, na tec, Zé Maria. É quando cortam o rádio, né, então eu nunca disse isso, mas pela primeira vez eu vou até repetir, né, em Brasília, 19 horas. Você quer que eu coloque o Guarani aqui pra você? Oi, como, Edgar? Você quer que eu coloque o Guarani aqui da abertura? Aquele Guarani de tambores da época do Lula, né? Isso, é. Olha, Edgar, essa história aí assustou até aliados do presidente Michel Temer, né, a impressão é que ele tirou lá das gavetas do palácio, um embolorado discurso anterior a 1960, porque em 1960 o discurso já seria diferente. E é diferente até dos discursos anteriores do presidente Michel Temer durante a campanha ou mesmo em outras solenidades. E, além disso, o presidente Michel Temer tem uma dívida com a ala feminina, porque não colocou no seu ministério, no primeiro escalão, uma mulher. No final ele saiu procurando ali, colocou na Advocacia Geral da União, mas não há nenhuma mulher no governo Michel Temer que possa dizer que participa das decisões políticas do país. Então, até aliados ficaram assustados, principalmente colocando a mulher ali como peça acessória de um supermercado, né? Pois é, um discurso que vai totalmente na contramão do que se busca hoje em dia, dentro do que as mulheres clamam por essa identidade, né? É, e há um certo cuidado, os políticos são treinados, né? Não é segredo pra ninguém, que tem personal de todos os estilos, tem pra imprensa, tem pra raça, tem pra sexo, tem pra raça, sexo e todo tipo de trabalho que o político faz. E nesta questão aí de gênero, ela é muito sensível, né? Porque acaba explicitando ideias que as pessoas têm, que os presidentes e os políticos têm. E é isso que assusta mais, né? Porque pode ter sido não uma derrapada, mas uma revelação do que realmente ele sente, do que realmente ele entende como é o mundo feminino.